Obrigado. O que você quer gritar? E é tão bom! Você trouxe o bumbum? Rápido para a Alves! Você trouxe o bumbum? Você trouxe o bumbum? Os cintos, então, com 51, com 50 reais, você já faz toda a sua publicidade em cima de você. Mas nunca vá lá de seu nome colocar a sua foto. Peça para contar a sua história. O segredo dos histórios é começo, meio e fim. Histórios é histórias. Quem veio aqui vira para ir um toche com um girassol, olha que consegue. Todas as vagas do estádio foram lotadas, vestigindo meus amigos. Tanto o Kaiser, que é uma história vitoriosa, como a do Carlinhos. O toche com um girassol, quem é esse rico? Isso é uma homenagem. É um coraçãozinho. Eu sou do Antônio da Platina. Mas eu quero todo mundo de poste também depois, viu? Quero todo mundo de poste. Quero todo mundo de poste. Eu quero o meu, meu cara. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aqui não tem... Olha, você me arrepio todinho. Parece coisa, mas não é. Sabe por quê? Aqui não tem sonhos pequenos. Vocês não estão aqui a tua. Entendeu? Vocês estão aqui com um propósito. Isso aqui não é só falar. Eu não imagino que eu estou aqui só para fazer o bonito e dizer a vocês. Ah, vou vir aí e voltar para minha casa. E minha energia não chegar até vocês, querendo que vocês não cresçam. Não, mas daqui acreditando e metendo o pé e não desistindo. Sabe? Não é? É. Porque se alguém é... Se alguém é fazer a fotinha e não concluir o curso e não prestar atenção... Por que esse sucesso todo? E história. Porque as histórias é o que é. E história. O povo ama mais história. Então não adianta você fingir uma história que não é a sua. Se a sua pode ser a história perfeita para enfrentar todo mundo. Entendeu? Caramba. 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 Não. 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 Seu seguidor milionário aqui da Mercedes não do Nuno vraiment. Não é mesmo. Eu acho que é uma joia. Não quis abrir. Acho que não é a doce. Eu ganhei aqui um presente. Aqui ó... Agora eu falei... Aqui ó... Seu seguidor milionário aqui da Mercedes Eu acho que é uma joia, não quis abrir Eu ganhei aqui o presente Caderno na mão, anotando Olha a Porsche com girassol aqui na frente Olha que fechação Kaiser, gente, bota os braços pra dentro Veja um negócio interessante Tá todo mundo com o caderninho anotando os seus sonhos e os seus códigos Cadê, gente? Cadê? Olha pra isso, gente, olha, olha Todo mundo com o caderninho Todos iluminados Você vai ser também Nada de mim, posso atendendo com vocês Certo? Mete o pé que eu encontro vocês aqui em cima também, tá? A próxima palestra que eu vou estar falando Vai ser a palestra de vocês Gente, todo o amor do mundo pela vida de vocês e muita prosperidade, é Brasil, os próximos vencedores aqui, ó, todos iluminados. Duvidando de você, tão rindo de você, vão dividar sempre, até hoje, duvidando de mim, eu tô milionário e passei. Tá vendo? É verdade. Você enfraquece com isso, não consegue concluir, paga na metade, sabe? Ah, mas você ainda tá nisso? Ah, mas você ainda tá nisso? Ah, mas, pelo amor de Deus, vamos fazer o seguinte, tem uma pergunta, agora sim, um bus... Segura aí, gente! Ó, do céu, tá lá atrás, palhaçada, ó. Venha, vá, é, gente... Agora... Olha! Amor, quem tem fã, não tem frio. Gente, agora é o seguinte, você vai aqui, tem uma... Dudu, continua, tem uma pergunta ali que eles vão fazer, eu não consigo descer a pena, infelizmente, senão eu tava no meio do carro com eles. Tem uma pergunta ali que eles vão fazer, ele vai aparecer aqui, se você não tá aí no prazer, pra gente ver o rosto da pessoa. Show! Primeiramente, agradecer a Deus, todos aqui do carro, somos iluminados, muito só por toda a gente, então o Caínio falou, a gente incentivou todo mundo aqui do carro, somos do Paraná, e... Caínio, já é o seguinte, se eu quiser perguntar, a gente sabe que você é o maior Instagram no mundo hoje, é, tem uma história de 3 milhões de alcance, é demais. Caínio, você sonhou com isso, e aonde você quer chegar? Essa é a minha pergunta. Duas perguntas. Menina, Caínio, nossa, faz lá, dá. O Instagram no mundo hoje, é, tem uma história de 3 milhões de alcance, é demais. É, você sonhou com isso, e aonde você quer chegar? Essa é a minha pergunta. Duas perguntas. Menina, Caínio, nossa, faz lá, dá. Olha, é o seguinte, cara, eu não parei de sonhar do jeito que eu continuo sonhando, não cheguei nem perto da onde eu pretendo sonhar, porque é o seguinte, é... Porque, é, sonhos são infinitos, não, você não pode limitar sonho, você não pode limitar sonho, sonho é o negócio pra você sonhar, até morrer, não existe isso. Mamãe sonha até hoje, papai volta na cora, é o sonho dela, porque eu sei que não pode rolar, mas é o sonho da velha. Então é o seguinte, eu pretendo, a Ciccari pretende mudar um milhão de vidas, e eu pretendo mudar também mais um milhão de vidas, porque a minha vida é mudar a vida das pessoas. Eu não parei de sonhar do jeito que eu continuo sonhando, não cheguei nem perto da onde eu pretendo sonhar, porque é o seguinte, é... Porque, é, sonhos são infinitos, não, você não pode limitar sonho, você não pode limitar sonho, sonho é o negócio pra você sonhar, até morrer, não existe isso. Mamãe sonha até hoje, papai volta na cora, é o sonho dela, porque eu sei que não pode rolar, mas é o sonho da velha. Então é o seguinte, eu pretendo, a Ciccari pretende mudar um milhão de vidas. E eu pretendo mudar também mais um milhão de vidas, porque a minha vida é mudar a vida das pessoas. Todo mundo em minha volta, cada... Ó, os meus, todos os meus amigos, os meus amigos de verdade que estavam comigo lá, que passou sede comigo, hoje bebem da minha água, e se lambuzam, e criam outros influenciadores, e ajudam a família. Então assim, isso aqui, isso aqui é só pra que as pessoas nos escutem, porque se a gente não mostra isso aqui, não ouvem, não ouvem. Então isso aqui é só o nosso acessório, mas a minha maior afetação, meu maior sonho, eu tenho certeza que é continuar fazendo a vida das pessoas, mudarem, e eu puder olhar pra elas quando eu fui me casando no meu, Roninho, sentar na sala dele com um roninho maravilhoso, tomando o café dele. Então é isso, fechou? Tem uma coisa, tem uma coisa que eu falo que é, eu acho que você deve concordar comigo. É, todo mundo que me segue, já conhece essa frase, eu já falei, é você mesmo, o Carlinhos, ele é isso aqui, por isso que ele tem, ele é uma emissora, tem uma emissora de TV filmando aqui, tem a rede de TV. Quem tá filmando a gente? Rede de TV? Não, essa aí não é a rede de TV, não, você compra? Rede Brasil, tem a rede de TV também, tem todo mundo aqui, né? Mas o meu sonho é um fússe, até um fússe ali, ó, esse é o fússe amarelo ali. Tá me chamando com a história, ganhei um fússe azul. Dizem a mulher que tem da Mercedes. É do lado, que é dele mesmo. Filma, filma o rosto dele.